E aí galera, tudo certo com vocês? Gente, no vídeo de hoje vou desabafar uma coisa com vocês Vou contar sobre o Enê e a minha experiência com o Enê Antes de qualquer coisa, não tirem esse vídeo, tá? Eu vou explicar pra vocês o que aconteceu com o Enê, com o cabelo Não foi corte químico, não foi nenhuma queda Mas eu vou dar um conselho pra vocês Antes de vocês tomarem a decisão de usar o Enê, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, não deixem de se inscrever no canal Se não for inscrito, curta o vídeo também Se gostar desse tipo de conteúdo E coloca nos comentários o que mais vocês querem ver por aqui, tá bom? Bom, então, sem enrolação, vamos começar o vídeo Pra começar, esse vídeo não tem roteiro Vou dar esse conselho pra vocês de todo meu coração Porque eu acho que é válido Enfim, vamos do começo Bom, pra quem não me conhece Eu sou a Hunter, olá Enfim, eu tenho meu cabelo colorido há muitos anos Não tenho agora, né? Eu voltei com meu cabelo colorido Quem me conhece muito antigamente Antes de eu ter esse nome artístico que é o Hunter Eu sempre tive cabelo colorido Eu sempre gostei de cabelo colorido Mas eu tive que acabar tirando por motivos pessoais Enfim, coisas da minha vida Assim, que foram bem frustrantes no começo Então eu acabei pintando meu cabelo de preto E depois, em seguida, eu passei o Enê Gente, eu tô só resumindo pro que o estado da minha vida Caso alguém queira, né? Saber Mas é um resumo bem rápido Então, do cabelo preto, passei o Enê Foi a melhor escolha que eu fiz na vida por muitos anos Eu fiquei de 2 a 3 anos com o Enê Foi, tipo, a melhor escolha Mas tem consequências E eu vou falar pra vocês o que é Bom, quando eu tomei a decisão de passar o Enê no cabelo Eu tomei essa decisão porque eu achei que eu não ia mais Putar meu cabelo de colorido ou de loiro Eu estava certa de que eu teria essa cor preta pra sempre Mais uma vez loira, uma vez colorida Sempre loira, sempre colorida Se passou 2, 3 anos e eu voltei com o cabelo colorido Quis fazer a transição pra chegar até onde eu tô agora Esse vídeo não é pra você desistir de passar o Enê É só pra você pensar mais se você quer realmente ter esse fargo na sua vida Por quê? O Enê, ele é uma química ciumenta Eu ainda tenho resquício de Enê no cabelo Mesmo tendo passado pela transição Então, ou seja, o Enê, ele é uma química difícil de você se livrar, digamos assim Então, pra você passar o Enê Você tem que ter certeza de que você quer ter o cabelo preto e liso pra sempre Porque senão você vai passar um belo de um perrengue Pra poder tirar o Enê do cabelo O que acontece? Eu consegui tirar o Enê mais rápido Por quê? Porque eu fui muito radical Eu vou deixar umas fotos pra vocês de como que tava o meu cabelo antes de eu cortar Ele tava, tipo, muito grande E eu já tinha cortado ele antes com o Enê Tinha cortado ele em Chanel Vou ver se tem foto e vou deixar pra vocês também Então, cortei meu cabelo em Chanel E ele cresceu muito rápido Tipo, em 2, 3 anos O meu cabelo, ele cresceu muito Tem um vídeo explicando como que foi o crescimento do meu cabelo Vou deixar nas cartas se vocês quiserem ver Ele é antigo Não é antigo, é do ano passado, né? Um pouquinho recente Mas, comparado mesmo, a minha mudança é antiga, né? Não tô mais com esse estilo de antes como tô agora Cresceu muito rápido, meu cabelo ficou muito grande Do tamanho que eu queria E pra mim, desapegar daquele tamanho Que é o tamanho que eu sempre almejei Foi, assim, bem difícil Porque eu lutei bastante Cuidei bastante do meu cabelo pra chegar daquele tamanho, enfim Mas, no final, consegui tomar a coragem de cortar o cabelo E fazer a transição Que é o corte Que vou mostrar pra vocês também Que foi a primeira vez que eu cortei meu cabelo curto É a primeira vez que eu corto meu cabelo assim, tão curto Então, por isso que eu até pensei Pô, mais que eu me arrependo de cortar meu cabelo curto Eu falo, mas eu vou ter feito Eu não vou me arrepender quando eu ficar mais velha Falar, pô, ah, não fiz Deve ter feito E arrependimento por não ter feito Eu nunca vou passar Porque eu sempre faço as coisas que eu dei na minha telha Sempre faço o que eu quero E pra quem não sabe Sempre quando eu corto meu cabelo assim, Chanel Quem me acompanha no Instagram Desde o comecinho sabe Que sempre quando eu corto meu cabelo curto Eu sempre me arrependo Principalmente quando eu era Chanel Porque, sei lá, eu não gostava E quando meu cabelo tava limpo Eu parecia o baissola Tipo, era muito feio Assim, de verdade Eu odiava Mas, esse corte não Esse corte eu gostei bastante E como eu estou numa nova fase Que é a fase de ter um cabelo cacheado agora Então, tipo, parece que tá mais Tô conseguindo lidar melhor com o corte curto Porque eu tô com um visual bem diferente É um cacheado colorido Antigamente meu cabelo era liso Eu alisava com progressiva Então, tipo, tá uma adaptação bem legal Tô gostando bastante E até quem me segue no Instagram também Quando eu mostrei o resultado Gostaram muito também Eu achei que não fossem gostar Mas, enfim Deve ter tudo certo E o corte combinou comigo Então, se você tem cabelo grande É loira É usar Enê Ou é colorida Vice-versa Você tem que pensar muito bem Porque eu jurei pra mim mesma Eu falei Eu não vou mais usar meu cabelo de colorida Eu não quero mais ser loira Em vários vídeos que tem aí de Enê Eu falo isso pra vocês Mas a gente acaba cuspindo pro alto E caiu na nossa cara Bem lindamente Certeiro Bem assim, ó Bem no meio Porque a gente fala uma coisa e faz outra Gente, eu particularmente Sou geminiana Todos os dias eu sou indecisa Todos os dias eu mudo de opinião Já era de se esperar Que eu poderia passar por essa situação Quando eu cortei meu cabelo E eu levei um choque Falei Caraca, não tô me reconhecendo Cadê meu cabelão? Cadê minha frandinha? Eu me estranhei por alguns dias Não vou mentir Mas me adaptei E falei Caraca, eu tô muito bonita Eu tô muito linda Hoje em dia Eu tô curtindo mais o meu cabelo Agora que eu estou do jeito que eu quero Porque quando eu cortei meu cabelo Eu tive que cortar meu cabelo Umas três vezes Pra tirar o Enê completamente E ainda tem Enê no cabelo Se vocês forem ver, ó Essas partes pretas que estão aqui Tem até algumas aqui Que na câmera não dá pra ver Por causa da luz Mas ainda tem algumas partes de Enê aqui no meio Que eu ainda vou ter que cortar Pra tirar Pra tirar 100% Essa parte é a parte que não cai mais, né? Porque já tá ok Mas pra vocês verem Que, tipo, o Enê é uma química Que você não se livra com tanta facilidade assim Eu só consegui me livrar Um pouco mais rápido Porque eu fui muito radical na minha mudança Eu cortei meu cabelo quase todo, assim Do cabelão ao cabelo pixel Antes de vocês começarem a usar Enê Tenho certeza do que vocês querem Vê se vale a pena Você tem que ter certeza De que você quer ter o seu cabelo preto Ou liso pra sempre Se você tiver a mesma coragem que eu tive De cortar o cabelo igual a mim Ou passar dois anos de transição capilar Beleza Então passe o Enê e seja feliz Mas caso você não queira cortar o cabelo tão curto quanto eu Seja pegado ao cabelão Ou cabelo do tamanho que você está Pense melhor E se você já foi loira ou colorida Pense melhor também A qualquer momento você pode olhar As suas fotos antigas e falar Que saudade daquele cabelo platinado Aquele cabelo loiro, aquele ruivo Pra você tirar o Enê só cortando E tipo, demora, viu? Demora muito pro Enê sair Eu cortei meu cabelo em dezembro Estamos agora em fevereiro E ainda tem o Enê no cabelo Mesmo cortando meu cabelo curtinho Eu ainda não consegui me livrar do Enê 100% Pensem bem Bom gente, então é esse meu vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse vídeo é apenas um conselho pra vocês Eu não tô cagando regra nem nada É só um vídeo pra vocês pensarem bem Se vale a pena ter o Enê no cabelo Por mais que ele seja lindo e maravilhoso Tem consequências de você usar ele, tá? Então pense bem Bom gente, então é isso Eu vou ficando por aqui Não deixem de se inscrever no canal Se não for inscrito Tchau e até o próximo vídeo